O maior vulcão ativo do mundo entra em erupção no Havaí após quase 40 anos. O Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo, entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos no Havaí. A lava começou a fluir pouco antes da zero hora desta segunda-feira, dia 28. O Mauna Loa é um dos cinco vulcões do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Neste momento, os fluxos da lava estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades na encosta, disse o Serviço Geológico Americano em seu site, pedindo aos residentes da área que revisem os procedimentos de preparação. Embora a erupção na principal ilha deste estado remoto dos Estados Unidos no Pacífico permaneça dentro da bacia na parte superior do vulcão, chamado de caldeira vulcânica, Os fluxos da lava podem se mover rapidamente ladeira abaixo, alertou. Pela manhã, o Escritório de Monitoramento de Vulcões tweetou, a lava parece ter fluído para fora da caldeira, mas por enquanto as fontes eruptivas permanecem confinadas na caldeira. A agência disse que o Observatório de Vulcões do Havaí estava em contato com a equipe de gestão de emergência e conduziria um reconhecimento aéreo sobre o vulcão de 4.168 metros de altitude, o mais rápido possível. Autoridades do Havaí disseram que nenhuma ordem de retirada foi emitida, embora a área da cratera e várias estradas da região estivessem fechadas. Uma webcam posicionada na borda norte do topo de Mauna Loa mostrou longas e brilhantes fissuras eruptivas dentro da cratera vulcânica que contratavam com a escuridão da noite. Realmente você vê uma fissura saindo lavas, ela vai ter aquele contraste com a noite, né? Realmente é um fenômeno lindo da natureza e ao mesmo tempo causa medo nas pessoas. A erupção mais recente foi em 1984, durou 22 dias e produziu frutos de lava que chegaram até em torno de 7 quilômetros de Ilo, que é uma cidade onde vivem cerca de 44 mil pessoas. Realmente se ainda não forem inscritos ao canal do Centro Porto, se inscrevam e não vamos perder nenhum vídeo do vulcão, o maior vulcão do planeta Terra que está em erupção. Após quase 40 anos, um forte abraço e até o próximo vídeo!